Uma noite cheia de moda, de networking e exclusiva para o público feminino. O Happy Hour Mulheres Empreendedoras reuniu mais de 450 mulheres no espaço Leblanc, em Americana. O evento que agitou a cidade foi realizado pelo Departamento de Mulheres Empreendedoras da CIA. As mulheres são muito empolgadas, elas se empenham muito, acho que é a energia boa que paira entre nós. Então o clima é muito gostoso e as mulheres, elas vêm mesmo, elas gostam de participar, elas gostam de interagir e gostam de moda. Então tudo isso, e com mulheres reais, isso estimula. Então aí está o nosso público, hoje com mais de 450 mulheres presentes aqui no nosso evento. Nós temos esses três pilares, então não só no profissional, não só no pessoal, mas mexemos com nossas emoções. Então isso que mescla, então é gostoso. Então a mulher empreendedora, no sentido da palavra, ela vem, a dona de casa vem e participam, trazem ideias, a energia é muito boa. Isso tudo que enriquece o evento. A CIA faz muitas coisas boas, né? Mas hoje o que o Departamento de Mulheres Empreendedoras está fazendo aqui é simplesmente a maior concentração de mulheres bonitas por metro quadrado do planeta Terra. Eu disse há pouco aí, conversando com elas, que é o melhor dos 365 dias da presidência da CIA poder participar de uma festa tão bonita. É muita competência, muita dedicação, a nossa equipe de colaboradores, o Departamento de Mulheres Empreendedoras, todas voluntárias, lideradas pela Elzinha, que é a nossa pequena grande líder. Realmente é uma satisfação enorme. E para mim, obviamente, um privilégio de poder estar participando. E aí 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 E aí